E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Somentei crei Somentei crei Tudo é possível Somentei crei Somentei crei Somentei crei Tudo é possível Somentei crei Somentei crei No mês sétimo No mês sétimo Ao primeiro do mês Tereis descanso Memória de jubilação Santa convocação Bate coração Irmã Ângela cantando Em momentos no tabernáculo da fé Música 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 Bate Bate, 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 bate coração Bate e não para de bater Bate, 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 bate coração Porque eu preciso tanto Porque eu preciso tanto de você Bate, bate coração companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada Veja que a estrada é muito louca Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito louca Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Irmãos estão orando por você Desperta você Não pode morrer Sozinho nada faço sem você Você precisa se reanimar Escute coração companheiro O meu Cristo Venho visitar você Abre bem a porta nesta hora E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra ele é nada Deixa a morte de ti mesmo repreender A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que ele te manda fazer Coração amigo Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Irmãos estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Sozinho nada faço sem você Coração amigo Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração amigo Coração amigo Coração amigo Irmãos estão orando por você Desperta você não pode morrer Sozinho nada faço sem você E temos que chegar a um lugar outra vez A algo que vai apresentar o Messias Ouvintes a atuação de Deus Desde que ele criou o mundo A terra em particular É uma solenidade É uma solenidade Uma solenidade Em adoração a ele próprio Ao nosso Deus Ao nosso Criador E passando por todo o Velho Testamento Sem mencionarmos fatos sobre isto no Velho Testamento Vamos Vamos A grande solenidade De um precursor Apresentando O Senhor Jesus Apresentando o próprio Deus Todos sabem que se trata de João Batista Precursor Precursor da primeira vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Agora A pergunta é boa para você Compreender as coisas de Deus Por que Por que Vir um precursor? Por que ser Precursado? O Messias Não poderia Nascer como nasceu Na forma que veio Até ser crucificado E ressuscitar no terceiro dia Sem precisar Deste precursor? Qual foi a extensão do ministério de João Batista? Quantos sermões ele pregou? O que está escrito A respeito Dele Começando pelo seu nascimento Nós vamos encontrar Poucas Vezes Que João está em cena na Bíblia Sagrada No entanto Dos nascidos de mulher Até então Não tinha um maior do que ele Nós estamos focalizando O significado Como Deus faz uma solenidade Um drama Quando ele próprio É autor E ator Nós vimos ali Então João Batista Batizando a Jesus Cristo Repreendendo a todos Que iam O seu batismo Da forma Mecânica Vamos dizer A ponto de dizer Raça de víboras Uma cana agitada No deserto No deserto Um homem sem aparência Sem recomendação E nós vemos ali Quando ele deu um passo Na política Foi somente Para condená-la Condená-la Passo este Que custou O seu próprio pescoço Mas entre As poucas vezes Que João aparece Ele batiza O Senhor Jesus Cristo Ele O aponta Como Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Que grande ministério Que grande ministério Que esse sermão Tão simples Poucas palavras O sermão De um profeta Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Depois nós vamos Vê-lo Simplesmente enviando Seus discípulos Ao Senhor Jesus Interrogando-se De fato Ele era o Messias Se ele era o Cristo Isto porque Ele próprio Diz que era necessário Diminuir Porque O maior Havia chegado Do qual Ele não era digno Nem de desatar As suas sandálias Ali então Ele queria saber Se era o Cristo Aquele mesmo João Que apontou Para Jesus E fez a grande Declaração O grande sermão Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Então Vemos aqui A solenidade De Deus Termina a história Do precursor Na cadeia Sendo Degolado Cortar o seu pescoço Levar a sua cabeça Numa bandeja Ele caiu Na mercê Da grande prostituta De então Que cenário Que drama Agora tudo isso Para introduzir A Jesus Em sua primeira vinda O profeta De Deus Nesta era Na mensagem A festa Das trombetas Nos mostra A pirâmide E repetindo Com sete degraus Os quais Representam Sete virtudes Da noiva De Cristo Fé Virtude Conhecimento Temperança Paciência Piedade Amor Fraternal A igreja Noiva É composta Disso A igreja Do Senhor Jesus Cristo É composta Desses sete degraus Porque isso É a estatura Do varão Perfeito Que é o próprio Senhor Jesus Cristo Então ele mostra Que quando A pessoa Chegava lá No sétimo Ele encontrava O rei Ele estava Pessoalmente Com o rei E agora Ele diz E temos Que chegar A um lugar Outra vez A algo Que vai apresentar Homicias Há 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 Isso dá Para Ir bem Além Na fé Estabelecer Deixar Aquilo Que somos Como João É realmente Você É o Cristo Não Não João Havia cumprido Seu ministério Tinha que ser Daquela forma Terminar Daquele jeito Nessa grande Solenidade De Deus Tudo que aconteceu Tudo que Aconteceu Durante as eras Tudo que está Acontecendo Neste Momento É uma solenidade É uma solenidade Diante Do Senhor Jesus Diante Do nosso Deus É um drama Cujo autor É ele próprio Cujo ator É ele próprio Sem mim nada Podeis fazer Disse Jesus Agora a mensagem Da hora Tem nos trazido Através Das eras Das sete eras Da igreja Para chegarmos Ao ponto De vermos Pessoalmente Ao Messias E desde então Ele será Rei Dos reis Senhor Dos senhores Ele recolherá Essa igreja Noiva Para as bodas Do cordeiro E logo Descerá Para reinar No milênio Aí sim Nesse encontro Nos ares Para irmos Para as bodas Do cordeiro Nós Os eleitos Na linguagem De Paulo Nós Os que estivermos Vivos Então Seremos Transformados No abrir Fechar de olhos E com aqueles Que foram Ressuscitados Subiremos Encontrar O Senhor Nos ares Subiremos Esses sete Degraus Estamos Subindo ele E logo Temos chegado Ao sétimo Para encontrarmos O rei Para encontrarmos O esposo O povo O povo que está Crendo nele Sabe Disto A não ser Que estejam Constantemente Na palavra Saberão Saberão Que ele É O Messias É rei O Messias É esposo O Messias É o Senhor Jesus Cristo E no Senhor Jesus Cristo Se manifesta Toda a plenitude Da divindade A única Pessoa Através Da qual Nós poderemos Ver a Deus Que é Espírito É No Senhor Jesus Cristo Daniel Disse Que o sábio Saberia Não é o sábio Segundo o mundo Não é o erudito É erudito O PHD Que saberia disso Veja primeiro Os Coríntios Capítulo 1 Deus chama isso De loucura Essa sabedoria Dos homens O sábio Saberia Disse Daniel Porém o tolo O não sábio Segundo Deus Não saberia Eles conhecerão Seu Deus Os sábios Eles Têm encontrado Com seu próprio Deus Agora Essa é a forma Espiritual De Jesus Vir Essa é a forma Espiritual Que produz A mensagem O alarido A voz De arcanjo A trombeta De Deus Então Traz esta Formação Em toda Esta solenidade Nesse drama Tão bonito Tão importante O homem Não tem condição De fazer Um compêndio Não tem condição De fazer Um filme Disto Mas termina Chega lá Esses sábios Segundo Deus Que tem visto A Jesus Agora Tem visto A sua vinda Quando Paulo Estava se despedindo Na carta A Timóteo Segunda carta Capítulo 4 Ele disse Quanto a mim Já estou sendo Oferecido Como sacrifício Tenho pelejado Uma boa peleja Tenho acabado A carreira Tenho guardado A fé Desde já Está preparado Uma coroa Que o seu justo Juízo Dará a mim Mas não somente A mim Mas a todos A quantos Amarem a sua Vinda Sua vinda É agora Está acontecendo Esta é a vinda Do senhor O precursor Pergunta Para que o precursor O precursor Tem vindo O precursor Tem nolo Apresentado Ou você Conhece Jesus Ou então Você não vai Encontrá-lo Nas nuvens É a forma espiritual De ele reunir A sua noiva Satanás Tem uma forma Espiritual De unir O seu povo Mas Deus Tem uma forma Espiritual De unir A sua igreja O seu povo Numa só fé Num só batismo Um só senhor Ele aqui Pois É a palavra Revelada O precursor Veio Em nome de Jesus Cristo Você creu nele Amém Ouvintes Escreva-nos Pela caixa postal De número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço Na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir Amanhã Neste mesmo horário Nesta emissora Se o senhor nos permitir Com fé no filho de Deus A fé que vence o mundo Nesta emissora Nesta emissora A fé que vence o mundo A fé que vence o mundo CEP 76501-970 O que vence o mundo Pela caixa postal Sinto o grande amor de Deus Na imensidão do lindo céu E na beleza de uma flor A se abrir Na noite fria A cair Quando mais posso sentir a Deus Em te ver neste lugar E em poder Louvar-nos juntos Envolvidos em sua presença Sinto No raiar do sol De cada dia Ao amanhecer Sei Que se faz presente ali Mas muito mais Presente está Dentro de mim E em você Sinto Sinto O grande amor de Deus Na imensidão Do lindo céu E na beleza de uma flor A se abrir Na noite fria A cair Quanto mais Quanto mais Em sua presença Sinto 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 No raiar do sol De cada dia Ao amanhecer Ao amanhecer E em você E em você Dentro de mim E em você E em você A CIDADE NO BRASIL